O melhor baile da baixada é o baile da Vila Operária Puxa tropa, Felipe Cunha Olha, 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 olha quem tá vindo ali É o malvadão, é o malvadão Malvadão, malvadão Aqui, aqui na V.O. Mas é malvadão, malvadão Aqui, aqui na V.O. Mas é malvadão, malvadão É o malvadão, é o malvadão Cupeto, cupeto, malvadão Cupeto, cupeto, tão de roupa própria Malvadão, de roupa própria Cupeto, 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 cupeto Pela visão, Lucas famosinho no Youtube É outra Ferrari, entendeu? E as novinhas E as novinhas Aqui, aqui na V.O. Aqui, aqui na V.O. Aqui, aqui na V.O. Pode ir um tanto comigo? Pode ir um tanto comigo? Mas tem que ser no sigilo? Quer mudar o fulgo, malvadão Quer mudar o fulgo, malvadão? Pode, 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 pode Tão jeitinho É o 33, Djibô do moço É o 33, deixa eu trocar o Felipe Cunha Não precisa fazer esforço que o poder tá com nós Não precisa fazer esforço que o poder tá com ele 33 em princípio, tá? Gosta quem quiser Foi comprovado na VO, 33 rei das mulher Foi comprovado aqui na Palma, 33 rei das mulher 33, 33, não precisa fazer esforço que o poder tá com ele Não precisa fazer esforço que o poder tá com nós Ela chama o 33, ela chama o 33, diz que na foda ele destrói Ela chama o 33, diz que na foda ele destrói O poder tá com ele, poder tá com nós Essa é a trova da VO, 33, 33 Essa é a trova da VO, que na foda te destrói É o Luz que é mulher da Belperária, vão sentar na minha piroga É a bala de volta, tenta na pirata É o Luz que é mulher da Belperária, vão sentar na minha piroga Dropa da Barma do Mandem 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 Sabe que nós fortalece É na sinceridade que as melhores coisas acontecem Vai! Assume que tu é piranha Que fuma maconha, que tu usa black Assume que tu é piranha Que fuma maconha, que tu usa black E só dá pro cabelo porque o cara é um 5x7 Vai! Assume que tu é piranha Que fuma maconha, que tu usa black Assume que tu é piranha Que fuma maconha, que tu usa black E só dá pro menor porque o cara é um 5x7 E só dá pro menor porque o cara é um 5x7 Essa é a tropa da VO, que na foda te destrói Essa é a tropa da VO, que na foda te destrói Tá na VO, sua tia cavaia knockout No baile do Japão, por menos em representa Te mete a piroca e depois te manda embora Porque se gamar, você volta com frequência Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de 33 violência Toma sequência, de piro na tcheca De frangaçada eu quero ver se tu aguenta Usando tu grita e depois finge demência Só pra me chamar de pepe violência Eu amo teu vulgo, malvadão Eu amo teu vulgo, malvadão Eu amo teu vulgo, malvadão P party violência, party violência P party violência P party violência Puxa troca o Felipe Cunha thiolpa Baile do Japão, malvadão Baile do Japão Ela botou aqui na VO Hoje ela vai fuder Ela botou aqui na VO Hoje ela vai fuder Ela quer o mano jojo 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 Senta com o cara em piranha Pra dropar da palma Senta com o cara em piranha Pra dropar da palma Da vasco tá vindo Aí ela joga você despregando na cara O Joe Joe tá vindo Aí ela joga você despregando na cara O Joe Joe tá vindo Aí ela joga você despregando na cara Muita calma nessa hora É os queridinhos da palma Muita calma nessa hora Essa é a dropa da palma Esse é o Joe Joe Que tá te macetando Tá te socando com força Na praxota que tu gostando Tá te socando com força Na praxota que tu gostando Esse é o, esse é o Jojo, que tá te macetando Tá te socando com força na tua chota e tu gostando Tá te socando com força na tua chota e tu gostando Deixa a troca, Felipe Cunha Piranha safada, piranha safada Sai da 25 pra dar na vila operária Sai da 25 pra dar na vila operária Tu quer fuder na onda do black Tu quer fuder na onda do black Chica tiguinha, fica a Fica McTrash Tu quer fuder na onda do black Chica tiguinha, fica a Fica McTrash Cubo, 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 cê Na quadra, ela arrasta Cubo, 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 cê Então ela arrasta, na quadra, ela arrasta Pode pôr bravo, senta pôr bravo Aqui na V.O., aqui na V.O., aqui na V.O., aqui na V.O., aqui na V.O. Toda vez o mesmo estresse que come essa cachorrada O bravo passa de Glock, ela joga bucete fregando na cara O bravo passa de Glock, ela joga bucete fregando na cara As novinha da V.O., liga pra porra nenhuma As da V.O., liga pra porra nenhuma O bravo passa de Glock rana e o bravo passa de Glock rana O bravo passa de Glock rana, então ela joga bucete fregando na cara O bravo fica de Glock rana, então ela joga e fica como expressivo Enric rana, ainda joga porra nenhuma O bravo passa de Glock rana, tenhaia cu Palvadão, TNQ Filha da puta, no baile da VO Pra você eu viro puta TNQ, eu vou falar pra tu Cansei de dar a buceta, agora vem comer meu cu Palvadão, filha da puta Tá no baile da VO Pra você eu viro puta TNQ, eu vou falar pra tu Cansei de dar a buceta, agora vem comer meu cu Agora aguenta, agora aguenta Palvadão e TNQ te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta Palvadão e TNQ te fudendo com violência Palvadão e TNQ te fudendo com violência Palvadão e TNQ te fudendo com violência TNQ te fudendo com görüninha Palvadão e TNQ te fudendo com poured Watson e TNQ te fudendo com violência Palใ programa e TESC Palavão e TNQ te fudendo com violência Palhodão e TNQ te fudendo com violência Pelforão e TNQ te fudendo com violência Parido Japão, hoje tá coisa de rico, hein? Ela senta no colo do bicho, hein? Ela senta no colo do bicho. Parida, parida, V.O. Parama 25. Ela senta no colo do bicho, vem? Sentar no colo do bicho. Ela senta no colo do bicho, parama 25. Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho. Ela senta no colo do bicho, senta no colo do bicho, senta no colo do bicho. Parida, V.O. Parama 25. Vem pro Japão, pro Japão, vem pro Japão, pro Japão, pro Japão, pro Japão, pro Japão, caralho, Parida, V.O. Parada. Tem, 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 tem pro Japão, tem, 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 tem pro Japão, tem pra ver, ó, tem, 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 tem pra ver, ó. Sai, 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 sayonara, tig-liguitão, vou comer essas piranha do baile do Japão. Que? Sayonara, tig-liguitão, vou comer essas piranha do baile da V.O. Que? Sayonara, tig-liguitão, vou comer essas piranha do baile do Japão. Sayonara, tig-lig-tó, vou comer essas piranha do baile da véu Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Dá um puxão no breque, vai passando no trenzinho Passa lá na boca e pega um pra mim Passa lá na boca e pega um pra mim Eu tô com o olho vermelho, pique japonesinho Tô com o olho vermelho, com o olhinho pequenininho Sayonara, tig-lig-tó, vou comer essas piranha no baile da véu Que? Sayonara, tig-lig-tó, vou comer essas piranha no baile da véu Sayonara, tig-lig-tó, vou comer essas piranha no baile da véu Tem, 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 tem pro jatão, tem, tem, tem pro jatão Tem pra ver... Oi! Que ele pique ó, que ele pique ó, que ele pique ó, que ele pique ó Trapa da VO, mantém, é a VO, mantém Trapa da VO, eu mantém, é a VO, vambora Tomei que puto pelo complexo, piranha tu quer jogar na caixa Se envolve com o malvadão, sabendo que a outra é boa Blogueirinha sobe o morro, pra se envolver também Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Mano chureque que te come bem, o chitão te come também Tem ninguém que te come bem, o morvadão te fode também Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Tem ninguém que te come bem, o tererê te fode também Tem ninguém que te come bem, o tererê te fode também Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Tá aí arrependida porque a trapa do mantém Toda vez briga no baile, sempre a mesma palhaçada Toda vez briga na Parma, sempre a mesma palhaçada Sempre briga na V.O., sempre a mesma palhaçada O motivo é o malvadão, homem das vinte namorada O motivo é o titi, homem das vinte namorada Motivo TNQ, homem das vinte namorada O motivo é o tererê, homem das vinte namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada O motivo é o 33, homem das vinte namorada O motivo é o mano pra vome das vinte namorada O motivo é o 2F, homem das vinte namorada O motivo é o PT, o motivo é o Joe, homem das vinte namorada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada Debochado de cantinho de lança, ligando pra nada A pita que é revoada A pita que é revoada Pedrinho é mulher, nem se vou A piróia não resolve Hoje você tá xereca Hoje você tá xereca Os faixa preto, os faixa preto Os faixa preta da barma Os faixa preta da barma Os faixa preta da barma Só cabocala, cafu, cabocala Pode começar a tripe Só cabocala, cafu, cabocala Só cabocala, cafu, cabocala Como um joelho, tu joga pra trás Joga, 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 joga pra trás Joga pra trás Tu joga pra trás Encosta, encosta, encosta Encosta, encosta Encosta, encosta, encosta Encosta o teu oixo, no meu Eu encosto a tua boca na minha Encosta o teu peito no meu Desce mostrando a marquinha É um pequenininho, então vai bola até em barra É um pequenininho, então vai bola até em barra Ritmado, ritmado Muito ritmado É um 33, 20 gol do moço Médico forte aqui na treta, até o moleque faixa preta vai socando na bota Mano PT, Mano PT, Mano PT É um 33, 20 gol do moço Malvadão, malvadão, malvadão Essa é a tropa da VO, que na foda te destrói Mano PT, Mano PT Rock e Fu, Rock e Fu, Rock e Fu Vai botando a mão na equipe Essa é a tropa da VO Vai botando a mão na equipe Essa é a tropa da VO Assume que tu é piranha, que fuma bagunha, que usa bec Assume que tu é piranha, que usa uma bagunha, que usa bec Essa é a tropa da VO, que só dá para o menor, porque os caras são 5 e 7 Essa é a tropa da VO, essa é a tropa da VO, essa é a tropa da VO, essa é a tropa da VO Passa山 nos amigos, piscas xereca Já tropa, Felipe Cunha, ó Pesca xereca quando vê o coração Então ó, então ó, só nos amigura Ouça, ó, só nos amigura Ouça, ó, só nos amigura Pesca xereca quando vê o coração Então ó, então ó, só nos amigura Ouça, ó, só nos amigura Ouça, ó, só nos amigura Fessa puta, festa puta Fessa puta, fode muito, fode muito Fessa puta, festa puta Essa puta pode muito, pode muito, pode muito Mortis, 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 mort Legenda por Sônia Ruberti